Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados ó cara da Valentina brabo hein oi você é doido bicho você tá maluco bom que que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que não tem gente vai ter que ir para barra de lama hein mano porque não tem como a gente precisa de 10 mil calorias por ciclo não dá para manter isso com o que a gente tem aqui no momento né tem que ir atrás desses caras ainda aqui para converter eles não tá legal não tá legal nossa situação não tem que buscar esse trigo aqui vamos abrir aqui ó desmonta aqui e abre aqui certo e talvez a gente já possa liberar aqui o pãozinho das neves aí boa o B9 é a situação é tensa e complicada para o nosso lado não tá bom não eu vou construir aqui uma luminária aqui né trazer energia para cá assim e vou fazer o que a Jana já tá pesquisando já e vou desconstruir essa cama desmonta ela e vamos fazer uma luminária aqui também para aumentar a produtividade aqui das barras de lama né não tem não tem como escapar não como a gente tem água aqui em cima aqui então suficiente ó aqui cabe 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 cabe duas toneladas de água aqui aqui tem duas toneladas não 20 toneladas aqui tem 3 6 9 12 15 16 17 toneladas então vai ser certinho quando acabar aqui a gente vai usar aqui então já sobe aqui já deixa no esquema assim aí quando acabar lá a gente só jogar água aqui para baixo é beleza né vamos vamos para as cabeças vamos acelerar aqui tem alguém quase estressando provavelmente é o jogo é o jogo não tem o que eu vou fazer é vamos colocar aqui a Jana para ajudar o Diogo na pecuária e o Mauro também vai para pecuária assim que ele ganhar o ponto já tá quase lá falta pouquinho essa galera e o João pode para o cozinhar dois né João você vai precisar desse desses pontos aí de cozinha né vamos acelerar essa parte aqui beleza ó zero as calorias tá com 9000 agora tá com 9000 agora já zero buscar esse pipe aqui tá me chamando laçar essa água caiu aqui do nada sem ninguém nem chegar perto ah tá o rango fruto que tinha aqui apodreceu e soltou oxigênio poluído ele empurrou a água para cá acontece acontece tem mais um ovo aqui de 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 cutia aqui mano aí beleza desconstrói aí porra parou a desconstrução está de sacanagem mesmo né compactador microbiano bimba já constrói terminou a pesquisa ok mas ela tem que ir até o do meu traje e aqui meu amigo barra de lama aí ilimitado sub-9 e aqui sub-8 é vamos fazer o seguinte eu vou o João vamos colocar a prioridade do João aqui deixa eu ver o que que vem aqui artista super produtivo espalha brilho pedreiro construção cozinhar criatividade mão de topeira a gente pode pegar mais um mais um a gente não pode poder não pode tá ligado poder não pode mas ajudaria bastante acho que eu vou pegar pegar quanto mais mão de obra melhor mais boca para comer quando tiver o churrasco melhor vou pegar é arriscado mano sempre arriscado não tem jeito é ajuda na cozinha grelhar né ele tem interesse aí na culinária se eu só agitar as prioridades aqui agora ó cozinhar ninguém só o João e o Hugo que senão eles vão ficar operando aqui o compactador microbiano né que é uma tarefa de operar tarefa de cozinha tarefa de cozinha e isso cozinhar antigamente era de operar né é que tá confundindo aí porque antigamente ela era meio estranha essa tarefa aí certo então agora temos dois especialistas aí na cozinha só vai vamos proibir a alimentação com a barra assim que ela sair saiu vai gastar muita água em a terra nem é tanto problema maior problema que aí beleza saiu então em termos de consumíveis aqui ninguém come essa barra aqui não tá e aqui a gente coloca para fazer lama frita certo com isso a gente já foi 9 aqui também para fazer as entregas lá o João pegou o ovo cru vai fazer um omelete e é isso aí isso aqui vai resolver nosso problema de comida até que esteja tudo certo com os estábulos e tudo mais né eu já tenho ali o caniço o dreco tá crescendo as escamas 6 por cento tava mais você não tá piada em constrói aqui e opa olha aqui galera isso aqui é rocha sedimentar mano porra coisa sedimentar rocha sedimentar vai 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 constrói aqui constrói aqui e escava aqui agora tome comida agora sim agora vai agora eu senti em agora eu senti que vai dar bom isso vai me dar essa mobilidade aqui com esses cara aqui são mucuras e mucurinhas mais mas isso aqui também não é rocha sedimentar é rocha sedimentar aqui mano como é que eu não vi poxa tudo rocha sedimentar aqui Marcelo sua besta aqui ó já tinha rocha de manda não vi isso aqui e olha que eu olhei com calma hein olhei igual minha cara né pelo visto estranho ok vamos lá traz rocha sedimentar esse bicho começar a comer aqui mano rocha sedimentar sub-9 e aqui liberar os bichos aqui sub-9 também que que ele tentou fazer lá dentro ele tentou escovar é ele tentou escovar mas não conseguiu tá sem mesa para o hugo o hugo verdade esqueci de dar o nome pulo né boa caramba o hugo vamos lá o hugo vai ser o nosso querido samuca o samuca aí na base valeu samuca obrigado mesmo cara pelo apoio aí no canal seja bem-vindo embora que bora só vai eu poderia já dividir os horários e colocar os cozinheiros para trabalhar alternado criar mais uma rotina aqui ó 1 2 3 4 5 duas soneca e trabalho 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 aqui assim ó e aí eu desceria o samuca ele já tá em horário de descanso não peraí eu vou descer ele quando ele entrar no horário de trabalho né senão ele vai pegar o horário de descanso de novo e a gente intercala os cozinheiros ele tá sem cama também é porque o diogo aqui dorme sozinho é preciso de uma cama e um refeito preciso melhorar meu refeitório vai ter jeito transformar vamos lá esse local aqui e um refeitório grande né e um restaurante 6 de moral 123 quebrador de ovos vamos puxar ele para cá certo aqui eu posso colocar esse cara aqui tira esse porta e porta tira essas duas portas aqui 2467 beleza eu acho que essa planta aqui ela não dá a decoração que precisa para ser mais 25 ela dá não tá e aí a gente tira esse cara daqui e transforma em quarto e aí desce a geladeira para cá no lugar desse cara aqui tem ovo de mucura anciã já não é o ideal mas vamos lá o bar traz a geladeira ovos que para cá restaurante mas mais restaurantezinho remove aqui saiu o ovo de mucura não teve jeito né de mucura anciã mas agora essa próxima mucura aqui ela já vai comer rocha sedimentar e essa aqui também vai começar a comer rocha sedimentar agora a gente é só tirar essa terra daqui de dentro né tira as coisas daqui ó tira lá tira lá tem lugar para pôr copia as configurações desse para esse traz para cá esse material para tirar e tá errado daqui só isso né mas tem coisa aqui nesse bloco tem que mudar esse bloco aqui ó sai esse dióxido de carbono daqui de dentro aí tirou a terra lá de dentro vamos puxar a eletricidation desmonta isso aqui cama morrendo de fome ok deixa eu mudar aqui a rotina aqui aqui do Samuca desce o Samuca desce mais alguém para dividir os banheiros descer a Valentina né se eu descer mais um aí fica três então desce a Jana aí três e três e aí divide os banheiros né divide o chuveiro fica melhor agora eu sempre tenho um cozinheiro ativo e às vezes tenho dois ao mesmo tempo priorizar aqui a construção esse cara aqui esse aqui também que o Samuca tá sem cama tem gente falando e me chamando de louco agora mas mano mas ela tá sem comida já tá todo lascado ele vai e ainda pega mais um duplicante galera eu tenho que pegar eu tenho que pegar porque eu preciso que esse povo coma eles têm que comer a carne eles têm que comer a carne deixa eu ver como é que tá aqui a a o resumo da colônia aqui ó ok vamos ver lá como é que tá o vamos ver aqui carnívoro ó por enquanto eles comeram um churrasco mano é o que eles comeram até agora um churrasco e precisa comer pelo menos sem né antes do ciclo sem então são 100 churrascos em 100 ciclos é complicado mano não é simples então eu preciso de boca para isso aqui ó já saiu mais uma carne aqui provavelmente um pipi morreu e eu preciso construir mais um cara desse aqui vai vai estourar os tímpano dos cara aqui mano vamos mudar um players aqui quando eu tenho de tenho sete quilos de hidrogênio vamos dar um players aqui ó para parar o a produção por enquanto se não vai dar ruim só que já era para ter tirado né não sei nem porque tá aqui ainda aí o quebrador de ovos poderia tá aqui aqui vai quebrar ovo de cutia infinito pelo menos por enquanto ou não 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 por enquanto pode pode parar de quebrar ovo de cutia e a gente vai trazer os ovos de cutia para outro lugar soturno o Mauro já pode ajudar também na pecuária agora e a Valentina o ideal seria ela também ir para pecuária de ter que focar muito nisso então prioridade todo mundo pecuária muito alto só vai só vai menos os dois cozinheiros é né não não faz sentido que eu tô que eu tô fazendo todo o meu trabalho aqui é em vão deixa normal aqui o Samuca e o João aí beleza stress baixou mas que baixou em restaurantão agora brabo comestível ingrediente de cozinha sub 9 foram lá pegar ainda não tá vamos atrás desses cara aqui agora eu consigo subir por aqui assim eu consigo abrir até e aqui opa faltou aqui mudar aqui e aí eu vou manusear os pips para que eles plantem essa bagaça para mim isso aqui ó pede largar fruta seca quero que ele planta aqui ó então vamos remover essas sementes daqui certo construiu traz para cá o pip ovo de cutia incubar sub 9 já virou omelete já tá vendo agora eu tenho sempre um cozinheiro cozinhando essa isso é muito importante a gente tem mais um reservatório de água lá em cima e tem outro reservatório de água mas tem aqui deve é uma fumarola aqui né tem uma fumarola aqui ó tem mais água aqui e aí eu vou colocar uma porta aqui e uma porta aqui porque a gente vai controlar esses pips aqui dentro assim tirar esse bloco aqui eles não consegue subir precisava ir atrás desse trigo das neves aqui em como é que tá o local ali vamos ver mais um mais uma conquista descarga como é que tá o local ali 244 tá na metade o local pouco mais da metade baixou para 6 pips aqui dentro tem um aqui não tem aqui ó porque que tá inacessível por causa disso aqui marcelo porque os duplicantes não são homem-aranha agora que você veio você vai fazer tudo agora que você veio você vai fazer tudo stress baixou em colocar e caramba o cabo num 756 tem que trocar o cabo é por causa disso aqui ó as duas as duas incubadoras não posso parar lugar aqui lugar aqui a parte da já tá já automatizado beleza e aqui eu tenho que abrir por aqui vai mano sei que chegar aí agora se vira vai respirar e volta não tem oxigênio suficiente aqui maria morrendo de fome vou colocar em 9 aqui pode ser que uma das duas esteja com fome vindo para cá parece que as duas olha o perigo mano e pior que se eu escava isso aqui já era né se eu escava aqui ficava preso lá e aí acabou a festa tem água aqui para transformar em comida né então eu passo essa água aqui pelo filtro eu acho que tirei o fio aqui mano droga vai dar para tomar o banho não deu mostrói aqui maluco quebrei o fio ali esquecido trancar essa porta aqui para disparar essa zoada ali tem comida gente só comer como é que tá a reprodução dessa mucura opa 95 por cento essa mucura aqui ela era selvagem ah tá ela era selvagem é verdade verdade o ovo dela era selvagem esqueci desse detalhe o greco aqui como é que tá o crescimento da escama opa 21 por por cento já já tem mais um traje e aí vai vir mais o greco que tá incubado aqui em 44 por cento até abraçou alto estresse mas tá baixando caramba onde é que você tá indo mano também atrás desse aqui né tá em 98 por cento a gente subir três aqui três aqui dois aqui um aqui e acho que se eu escavar esses dois eles alcançam lá vamos ver se vai dar certo que tá quase de pronto para colher escavação vai mano você tá aqui vai embora beleza deixou disponível já aqui o grão do trigo das neves ele tá pronto para colheita não não tava tá vendo ativar colheita sub-9 deixa tudo ativado aí aqui eles conseguem acessar tudo e esse último aqui também tem que acessar por aqui ó pronto com isso a gente tem acesso a tudo lá embaixo e eu não escapei aqui na verdade eu escapei né que caiu o gelo escolha o modelo bombardeador artista de balão e artista de balão rejeita todos metas são feitas para serem cumpridas se não é para pegar não é para pegar ok então aqui eu vou ter um viveiro né desse bicho feio aqui não tem comida lá 70 por cento venha 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 é carne é carne meu povo vou laçar esse bicho aqui e aí depois de laçada vamos trazer eles para cá deixa eu não para isso escala aí você não vai conseguir passar daqui porque aqui só quem escava é o diogo não faz aí que você pode pronto daí para frente não é mais que você isso dorme aí ela é narcoléptica né pronto voltou a ser 7 aqui então eles pegaram aqui né pegou pegou o pipe daqui tem mais pique para baixo não depois que a gente terminar o o eita o carnívoro aí é aí deslancha né aí a gente consegue deslanchar mas até o carnívoro é complicado complicado dano de sobrecarga tá ficando ali no limite ali eu vou ter que separar isso aqui chega a hora de fazer umas separações elétricas aqui ó eu vou puxar dois transformadores para cá na verdade é eu puxo duas linhas e aqui a gente mantém assim do jeito que tá mesmo só que aqui eu tenho que trocar para esse cara aqui ó eu vou ter que tirar esses dois daqui mano cabo de alta potência até aqui assim ó vai começar a dar ruim aí na parte elétrica separar separado fazer uma linha de 1k para cá na verdade seria 2k né mas depois eu mudo que aí eu consigo separar mais uma ainda aqui vamos pegar essa aqui assim aí eu não comecei minha produção de fato né então a gente separa essa linha de 1k só para cá e essa outra linha de 1k só para esse lado aqui na verdade tava certo né esse cabo é aqui e para não tirar aquele de lá esse cabo é aqui mandei trazer para cá já as coisas já mandei 18 trigo das neves aqui e aqui em cima estamos em ai caramba caiu aqui em cima desse aqui ó ele ficou soterrado eu não acho que seu escavar desenraizar neve cadê a tarefa de escavar eu consigo vou desenraizar acho que vai desenraizar droga é é o contrário né a subida esse aqui é 9 desse aqui é 8 sempre a do da produção da barra de lama frita é maior do que a da produção da barra de lama tá agora vocês vão dar prioridade nisso aqui separar aqui duas linhas como ele vai ó como ele vai para tirar um bloquinho aqui né é ele mesmo forçado a não perdi está bravo e o diogo tá babíssimo e bem que podia pegar esse trigo da neve já levar né vamos ver se é valentina veio pegar mas acho que ela não vai pegar tudo eu gostei só ligado complicado água vai que vai né então aqui dentro eu preciso de um ponto de soltura é que eu tenho que trazer esses bichos para cá e essa bucurinha aqui cutiazinha quer dizer nasceu da onde minha filha ó pronto para colheita só que não tem ninguém com a subi alta na colheita subi não né com a prioridade a jana podia terminar a pesquisa dos trajes e ajudar né né jana tá muito folgada e ainda falta bastante ainda falta bastante para pesquisa ou a filha da mãe entrou aqui ó 98 por cento aqui ó quase lá também eles conseguem alcançar que a gente pode colocar para fazer isso o diogo não jogo já tá ocupado demais a jana tá na pesquisa essa muca tá ali tem que ser a valentina mesmo mano tem que ser valentina não tem jeito é pau para toda a obra podia construir ali toda a parte elétrica né tá vendo ter poucos duplicantes esse é o problema que eles tipo ficar muito limitado o que os seus duplicantes conseguem fazer o mesmo duplicante é o que escova a criatura é o mesmo que escava o que constrói é o mesmo que que cuida das criaturas e assim vai é complicado ela tá em dois por cento já selvageria dessa mucura aqui vai começar a potencializar já os ovos de mucura e eu queria um lugar melhor para criar essas mucuras aqui a gente consegue fazer quanto de altura 3 né acho que eu vou usar esse pedaço aqui ó para criar as mucuras de mais espaço fazer assim e assim isso me dá quanto de espaço aqui dentro 81 108 um para cima é vai ter que ser isso mesmo pelo menos por enquanto poderia deixar esse chão né esse chão aqui eu poderia deixar como é mucura elas não ficam lotadas né elas não tomam debuff de apertado quando elas se escondem no chão uma boa ideia devia ter feito isso aqui eu esqueci desse desse detalhe da mucura né foi aqui põe um ponto de soltura ao mesmo com a produção incessante de barra de lama não tá dando não tá rolando pode ser que tá feliz e escovada aqui as as coutilhas em quantos aqui dentro tem sete contando com o ovo oito se mais uma botar o ovo elas já ficam apertada de rosca sair essa parte elétrica aqui hein o Mauro tá fazendo o que pode galera não ajuda e o estresse voltou a subir duas mil calorias Ok quanto a gente manter essas calorias é que assim é uma é uma né é exponencial né o ganho de calorias é exponencial porque tipo os seus cozinheiros vão ficando cada vez melhor então eles vão ficando mais rápido né no preparo de refeição e chega uma hora que estabiliza né que não tem mais como eles não conseguir produzir a quantidade que precisa basicamente é isso essa essa mucura aqui quando ela nascer ela vai morrer tá não nem adianta a gente querer usar ela para para continuar a reprodução que é besteira né ela não para ela ela vai ter que voltar a botar ovo de mucura para é complicado então tipo é melhor ela já virar um churrasco mesmo em 96 porcento esse aqui 60 porcento de reprodução e esse aqui 11 porcento acabou de ficar dócil o dreco aqui como é que tá a situação dele 65 porcento de reprodução muito bom né escama 32 porcento tá muito bem esse esse ovo aqui de dreco já tá em 82 porcento mas a gente não tem para onde levar esse dreco preciso construir aqui trequinho aqui de soltar o dreco aqui dentro pode ser aqui não aqui não se eu fizer isso aqui vai ser muita burrice pode ser aqui ó mas aí eu tiraria pimenta coquinho que já tá fria né tá começando a trocar muita temperatura para cá então já pode tirar já essa pimenteira daqui ok tá avisando aqui que tem um loop de energia por causa disso aqui ó é só eu pegar o pliers e pronto aí agora agora não temos mais ai cacete a bomba tá desligada 4 kg aqui oxigênio baixou para 2 kg a gente já pode lugar aqui de volta Ainda bem que eu vi a tempo em Oi já ia acabar já o essa porta aqui eu achei que eu tinha bloqueado ela para passar ninguém para lá não pô tira essa planta daqui e aí a gente vai colocar aqui o seguinte ó nesse daqui não vai ir tudo para cá coletar somente e sementes a gente vai tirar todas as sementes daqui ó que são erradas você não busca o que valentino ah você tá aqui né acei tá indo colher aí boa 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 ainda bem que deu para a altura deu ela podia já pegar e levar né é não rolou apertado botou mais um ovo acabou de botar mais um ovo nasceu a mucura remover cancelar e agora aqui é o ovo de mucura ou mucura de pedra se sair né eu encuba matar né matei só mata só mata não fica pensando não vai é um churrasco inteiro aí mano tá lá 3200 calorias de carne é um churrascão inteiro a para quem não sabe tá o animal o filhote ele dá a mesma quantidade de carne do adulto tá é um erro aí histórico aí no jogo né sempre foi assim tira esses dois aqui e tem que tirar esse cara aqui também tá cozinhando churrasco aí para nós mano quebra essa aí ainda não né tá aqui aqui ainda ali pegou uma carta eu tinha uma carne já lá dentro quem tá estressado sempre o jogo né jogo sempre estressado da minha salinha de recriação em trazer uma salinha de recriação para cá para baixo que eu posso fazer de pesquisa aqui depois para ajudar ó já tô já na pesquisa já dos trás ó é o fliperama eu consigo liberar primeiro mas cadê o dj bo aqui eu preciso de pesquisa cadê o dia não é lá em cima no som né depois da bateria inteligente cadê tá liberado já o dj bo marcelo presta atenção só eu preciso levar energia até ele poderia fazer aqui ó aproveitar esse local aqui faz assim ó puxa aqui abre aqui aqui pode ser bloco normal assim e aí não perde o acesso lá para dentro lá aí aqui a gente puxa mais uma linha de 1k vai ligar só o dj bo chegou mais um bombardeador bombardeador espalha brilho dedo verde mal vestido três dupes é aí já complicou se eu pegar esse aqui né melhor não é melhor não rejeitar se fosse melhorzinho eu pegava tipo se fosse espalhar brilho e e fosse boca nervosa eu pegaria por enquanto não tá bom assim a gente é doido mas não é besta ximaria tá acabando a água aqui mesmo mano que você para de pôr a barra de lama lá para o cara né para não pô ainda tá aqui ó os 18 grãos de trigo das neves só colheita pronta e tá liberado cadê a valentina hum perdeu o acesso vou construir isso aqui ó para ter acesso lá para cima de novo para ir buscar esse trigo das neves aí opa já temos o primeiro espalha brilho aí ó valentina aí sim ó agora vantagem pera aí cadê não consigo nem acompanhar ela aí primeiro espalha brilho confirmado confirmada vamos até travar a câmera nela aí garoto olha como fica rápido você é doido mano é muita diferença faz muita diferença cole podia já levar né se levasse era humilde aí não tem humildade nenhuma coisa mais espalha brilho já fica já se achando beleza isso é muito bom para nós hein já começou já confirmar já os espalha brilho tá eu preciso aumentar mais a moral deles ainda para ativar cada vez mais né então aqui dentro aqui eu vou colocar esse cara aqui certo já vou puxar mais um adaptador para cá pluga aqui pluga aqui e vamos dar um cabo é não era bem isso aqui mas vocês entenderam que era isso aqui né assim e aqui vem o DJ Bo móveis DJ Bo no centro uma decoraçãozinha minha meia boca aqui melhor colocar o vaso né porque o vaso garante o mínimo que precisa a gente faz as outras as outras decoration e acelera essa parte aqui ciclo 34 para cá nós vamos trazer o que dos ouros e dos ourinhos larva de dos ouro ok ok três quilos aqui tá mantendo a pressão quero que eles façam essa parte aqui para gente ter mais moral ainda né porque eu tô sem sala de recriação né eu transformei a sala de recriação no restaurante para eu fazer eles trazer para cá esse trigo das neves o mais rápido possível na verdade para cá né eu tenho que fazer quem é que tá com fome é o Samuca ele tá no horário de descanso dele perigoso perigoso vai Samuca pega aí não a Valentina comeu Valentina para de comer ninguém vai deixar o Samuca comer foi dormir caramba dormiu de barriga vazia que triste mano olha as calorias como vai ele vai acordar para comer é complicado galera fome é um negócio complicado fechar aqui para terminar aqui onde eu vou criar os dos ouros e para cá nós vamos começar a trazer agora as mucuras e mucurinhas né e esse aqui não traz mais para cá próximo ovo que essa daqui vai soltar essa daqui vai botar um ovo tá aumentando a chance de mucura de isso aqui vai 23 por cento a outra a outra tá em 11 por cento mas tá bom tá bom vai ter que manter aí esse ritmo aí esse ritmo tá legal já planta aqui já vamos 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 organizar organizar essa parada se eu plantar aqui por enquanto pode me prejudicar então vamos cancelar e eu vou tirar todas as sementes daqui eu já coloquei configurei aqui né já tá configurado agora vou cancelar esse aqui é apesar que já tá cheio já então eles não vão trazer nada para cá eu vou fazer isso aqui ó para tirar as sementes depois eu só cancelo pegando terra porque a tá eles estão priorizando o transporte das coisas para esse aqui eu ainda falei vou tirar e não tirei né ainda tinha espaço pronto agora pega a semente tá lá semente de folha feliz tira todas as sementes daí laça esses bichos e aqui nós vamos trabalhar assim pegando rocha ignei porque tem semente ainda aqui acho que não acho que já peguei todas né mas não deixa eu ver se tem alguma entrega ainda pendente aqui de semente não não tem mais pode cancelar caramba agora eu vou ter não peraí cancela só ordens de coletar pronto na verdade eu tenho que pôr todas as escadas né Marcelo como é que vai controlar os bichos aí eles vão já chegar plantando já tem uma planta aqui que vai me atrapalhar ainda e talvez essa aqui também eu tô sem o mod lá que identifica né quando dá para o pip plantar ou não então é melhor não arriscar galera ciclo 35 seria muito bom uma mocura de pedra nossa mas seria perfeito é possível é possível ó 15% nessa aqui 26% nessa aqui ó é possível e ela já vai botar o ovo ó cruzei os dedos só não pode ser mucura normal e pode ser mucura de pedra só não pode ser mucura anciã tem alguém morrendo de fome é a jana tá com 800 calorias a não 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 meu fogão não vai subir 10 subir 10 a valentina esperando a comida jana 600 calorias dois morrendo de fome vai beber uma água 500 calorias dividir o rango ou não é a jana comeu eu vou deixar 10 aqui no fogão aqui ó só tem barra de lama para trazer para cá então tá cheio aqui já vocês não estão trazendo é porque tá cheio é tem dois quilos um quilo de barra de lama tem um quilo de carne então a próxima carne que sair já garante um churraso vamos ver se algum desses pips aqui tá para morrer e não vai não vai botar mais um ovo ó 60 vai botar ovo 91 82 vai botar ovo 45 59 57 todos vão botar não esse aqui não vai botar o ovo não esse aqui não consegue essa muca está com fome a mas ele tá na sub-10 né por isso que ele não vai comer essa muca a muca vai comer essa muca vai comer essa muca vai comer essa muca vai comer essa muca essa muca vai comer aí beleza comeu é que tava na sub-10 aqui ele não ia parar de cozinhar rolou um mantra aqui agora nessa muca vai comer essa muca vai comer isso vai me garantir mais um churrasco né porque não vai dar tempo dela colocar outro ovo então beleza não revida não filha da mãe oxê tá agora a gente tem que fazer o seguinte subir 10 aqui e tem que trazer uma cutia para cá para ela para plantar né é que eu tenho que construir o armazenador que eu tenho que trazer para cá sementes de lagafruta muito importante fazer isso aqui mais rápido possível tem alguma planta em volta que me atrapalhe essa aqui eu já mandei tirar laça aqui ó já trouxe um dosouro para cá para cá vou trazer sementes de lagafruta que eu acho que eu não tenho nenhuma é não tem ainda as calorias subiu bonito hein saiu o omelete aí lama frita deu bom agora vamos atrás desses cara aqui mano agora agora é que a gente vai mostrar que o jogo tá funcionando ainda para nós vou buscar esses cara aqui ó lagafruta entra aqui já também aqui pelo açúcar aqui ó lagafruta 6.000 calorias tá subindo ó treco não tem ponto de soltura ainda para o greco mas vou colocar agora esqueci põe aqui a jana parou a pesquisa não tem problema ela tá ajudando mesmo essa é a ideia não não vai sair não vai terminar o serviço chama o greco depois você sai pensando que as calorias zero tava cheio zero pronto pode sair agora e eu preciso que alguém construiu isso aqui quem tá morrendo de fome ninguém vai estragar minha bolha não pode parar aqui em cima para construir tá de brincadeira récos e drequinhos sub 9 e de jbo não saiu ainda então vamos trazer para cá é que a cutiazinha ela não planta né o ideal é laçar uma dessas aqui ó verde de é laçar ela já leva lá para cima já agora esse dióxido de carbono tá começando acumular aqui mano colocar mais uma porta aqui e abrir essa parte vou ter que obrigar você mano canagem 59 calorias aí sim aí eu vi vantagem agora eu mostrei porque que eu vim quebra aqui mano vocês já estão aqui pô aí jogo mostra como é que acaba essa bagaça e traz para cá foi burro né devia ter tirado isso aqui tem construído o armazenador aqui eu consigo trazer todas as sementes para cá mas já que eu vou começar por aqui deixa esse armazenador aqui eu não é vamos trazer essas três primeiras já para começar semente de laga é cadê agora eu tenho semente de laga fruta aqui já tinha eu acho né que eu sou cego mesmo traz para cá subir 10 pip já tá esperando o plantio aqui ó tá na maldade já o pipi mais alguma planta que me atrapalha acho que não não aparentemente não pegou a semente de laga fruta morrendo de fome mas tem comida a gente tá no gente tá vivendo né bom job aqui saiu a comida mas o churrasco bombardeador super produtivo espalha-brilho sete de força e dedo verde não assim sim ou não não né a saiu ovo de mucura ou muito bom eu vai gerir a 0% já vai sair dócil e aí daqui ela já vai vir para cá para cima balança aí o troço aí desmontar isso aqui porque agora começar o plantio a outra vai plantar onde não devia essa aqui é o que selvagem lá sai ali já já escava aqui que ela plantou de não devia conto com você mucurinha mucura não o tia a água como foi 300 kg quando chegar aqui nos 100 kg mais ou menos a gente libera essa água aqui de cima aqui até fazer a escada aqui já para liberar essa água aqui depois tá no ponto exato aqui ó essa daqui essa daqui a nem vi aqui caramba inspecionar ok novo registro investigar depois a gente tem mole ou deixa aí sei lá isso aqui tem que colocar para ativar auto colheita sub 9 também porque já tá pronto já a colheita dela tô viajando nem reparei é mais comida aqui né 4 mil calorias tem aqui na barrinha de nutrientes que que descobriu esse lugar aqui se eles não entraram aqui hum tá usando debug Marcelo a cara de pau assim isso aqui tava não esse aqui não tava escondido era esse aqui né o duplicante subiu aqui não é possível mano porque isso aqui só revela se o duplicante entrar comida inacessível aí beleza 2 pips agora e 5 sementes de lagafruz caramba sim vai plantar não tô esperando tô viajando já plantou aqui ó já tá plantado pô é doido cutia aqui tão que tão nem percebi aí ó tá plantado já aí vai plantar o próximo aí sim ó já planta aqui também agora eu tô vendo vantagem lá e aí começou o cuidado já e eu preciso escovar esse bicho né esqueci desse detalhe já tem que tá escovando já o filha da mãe aí do besouro dos dos ouro alguém morrendo de fome é a valentina e ela está com 300 calorias meu deus do céu meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus valentina não tem nada aqui para fazer de comida valentina socorro onde é que eu vou arrumar comida para valentina agora barra de barra de lama meu deus meu deus meu deus valentina 295 mata ela vai colher aqui cole come aí mesmo fio vamos ver se vai aguentar chegar até lá beleza que vocês aguentam caramba bicho olha isso mas foi muito perto e é pouco né só 600 calorias não é 800 calorias é 600 tá mas vai sair uma barrinha de lama aqui agora né pega aqui joga aqui e isso aplaude a eu tô trazendo barra de lama para cá não é para trazer a barra de lama para cá é barra de lama não aí alguém foi inspecionar aqui ninguém veio né acho que não alcança que descobrir esse lugar aqui mano é tem comida ali vamos pegar só essa comida para gente finalizar esse episódio em paz a a jana tá indo aonde jana você consegue construir isso aqui sim né isso a jana vai lá porque aí a gente consegue liberar a barrinha de nutrientes e consegue liberar o trigo das neves aqui também mas tá muito no laço aqui mano esse essa base difícil negócio aqui jana você consegue vir aqui isso já aí sim não quer já liberar aqui a máquina de vendas não já tá aí pô não quer não alguém vai ver sei nem porque eu tô secando isso aqui mano essa é a verdade só plantou aqui mas plantou aqui não né ilha da mãe plantou aqui mano tira aqui porque eu tava preocupado com a valentina quase que ela morreu que eu tenho que tirar isso aqui para colocar o a estação de beleza aconteceu alguma coisa aqui mano acho que aconteceu um bug aqui alguém reparou alguém reparou eu acho que aconteceu um bug aqui acho que eu ganhei uma semente de graça ou os dois pips plantaram no mesmo lugar mas não tinha como que eu só tinha cinco vamos fazer uma conta aqui peraí y123 é isso mesmo os dois pips plantaram no mesmo lugar é isso mesmo 45 não consigo aí alguém vem aqui construir estresse baixou para 63 por cento aí agora ele pegou a semente lá e vai plantar aqui ó e os dois plantaram no mesmo lugar de novo dois plantaram no mesmo lugar de novo filha da mãe beleza galera finalizar esse episódio por aqui deu bom né conseguimos controlar aí na medida do possível como é que tá aqui não tá começando a ficar muita pressão aqui como é que tá de hidrogênio cinco quilos ok dá para parar um pouquinho aqui de puxar a água beleza não tem lugar para jogar essa cutiazinha aqui mentira eu tenho sim é para trazer para cá o tico tiazinha pode trazer para cá já show de bola mucura como é que tá mucura 27 72 e essa aqui 37 37 é o ovo de mucura assim já ficou mais baixo a probabilidade tá esse ovo aqui já tá quase lá 63 por cento ovo de DRECO por enquanto tá parado o DRECO pequeno já tá aqui o grande tá aqui com 58 por cento das escamas tem alguém morrendo de fome mas já vai sair comida deu bom a gente se vê no próximo episódio valeu ó a comida já vai sair valeu falou e tá com espalha-brilho ó brabo falou e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí é Tchau, tchau.